que a Secretaria de Infraestrutura de Florianópolis confirmou novas desapropriações que prometem acelerar as obras do elevado do Rio Tavares. E o repórter Rodrigo Cardoso traz mais informações sobre este caso. É contigo a informação, Rodrigo. Verdade, Rogério. São duas desapropriações que a Prefeitura conseguiu desembaraçar judicialmente. Por que uma desapropriação demora às vezes para acontecer? Porque o proprietário de um terreno, de um muro, de uma casa, enfim, não aceita o valor que a Prefeitura quer pagar para desapropriar o imóvel. O resultado vai parar na justiça a situação e aí leva-se um tempo até conseguir então desembaraçar essa situação. Foi o que aconteceu agora com um terreno, uma casa que vai ser demolida e também com um muro que também vai vir abaixo. As desapropriações são importantíssimas para que o desvio do tráfego possa ser feito naquela região do elevado do Rio Tavares. E aí sim, com esse desfio de trânsito, seja bastante probabilidade de muito grande e aí de então se acelerar. As obras, os trabalhadores vão poder trabalhar mais tranquilamente, vão poder atacar mais frentes de trabalho. E a obra deve ganhar em agilidade, que é uma coisa que esse elevado vem precisando. Afinal de contas, ele deveria estar concluído em janeiro de 2017. A obra está há 18 meses atrasada, mas agora, segundo a Prefeitura, as obras devem se acelerar com essas desapropriações que foram desembaraçadas na justiça. Lembrando que o elevado tem 225 metros de extensão e, segundo a Prefeitura, 40% dos trabalhos já estão concluídos. 30 dias, então, vai ser necessário esse prazo de 30 dias para que esse desvio feito após essas duas desapropriações serem efetivadas e os imóveis demolidos, 30 dias para a construção do desvio que vai dar mais fluidez para o tráfego e vai possibilitar o trabalho mais acurado dos operários nas frentes de trabalho do elevado do Rio Tavares. Obra que está bem atrasada há 18 meses e agora deve ganhar um pouquinho de velocidade. É o que a comunidade espera, porque essa é uma das soluções para desafogar o tráfego nesse importante trecho do sul da ilha, no acesso ao sul da ilha. Juntamente com o novo acesso ao sul da ilha, pelo aeroporto, aí sim, essas duas obras vão dar mais fluidez para o tráfego na direção do sul da ilha de Santa Catarina.